A Policlínica de Rolim de Moura realiza, nesse mês de novembro, uma campanha de conscientização à prevenção à saúde dos homens, o Novembro Azul, com exames e testes rápidos. Muito além de conscientizar os homens sobre a prevenção, sobre manter sua saúde em dia, a campanha do Novembro Azul tem a missão e o legado de fazer com que esse preconceito de realizar os procedimentos do Novembro Azul vem abaixo. O exame de PSA, o exame do TOC, ele tem que ser via abaixo esse preconceito, porque o câncer de próstata, ele não apresenta sintomas logo no início. Então, assim, quando já começa a apresentar o sintoma, quer dizer que a próstata, ela já está bem acometida. Então, 95% dos casos de câncer de próstata hoje detectados, eles já estão, assim, em uma fase bem avançada. Então, com esse Novembro Azul, que, assim, Brasil inteiro, a nível de Brasil, ele ajuda a detectar precocemente o câncer. E, assim, vindo abaixo esse preconceito, os homens, eles vão começar a buscar mais, a manter a saúde. Não procurando o hospital ou o posto de saúde só quando tiver um problema. A policlínica, a equipe policlínica, preocupada com a saúde do homem, em buscar esses homens, nós planejamos uma ação que vai acontecer dia 18 de novembro, à noite. Essa ação, ela engloba, além de consultas médicas para homens a partir de 40 anos, que serão solicitados os exames, assim, de maior foco para a saúde do homem, serão aqui, ofertados no dia, teste rápido, teste de glicemia capilar, serão ofertados brindes, vamos fazer sorteio, e teremos um delicioso lanche. E, nesse mês em especial, essa campanha, ela vai estar sendo ofertada para três bairros. São Bom Jardim, Beira Rio e Boa Esperança. E os atendimentos, eles serão, as consultas médicas serão parcialmente agendadas, e outras por livre demanda. E teste rápido, sorteio de brindes, vamos chegar ali na frente, na recepção, fazer ficha, vamos entregar um número, e vai ser por ordem de chegada o atendimento. A enfermeira Valera ainda comenta sobre a conscientização que deve partir dos homens em se preocupar com a saúde e a prevenção. É o melhor remédio. Homens, agora a mensagem é para vocês. Vamos deixar esse tabu, esse preconceito de lado. Vamos realizar o teste, vamos realizar os exames, e assim, cuidar da saúde. Quanto antes descobrir a doença, melhor. Se você descobrir que não tem doença, é ainda melhor. Então, assim, vamos comparecer em peso nesse novembro azul, para que a gente possa cuidar direitinho da saúde, na prevenção. Porque é melhor prevenir do que remediar. Então, vamos lá.